Fala galera do youtube aqui do game com mais um vídeo para o canal estou aqui de novo com mais um jogo de caminhão aí para você tá baixando se divertindo aí bem louco bem louco isso aqui lá é muito louco já de dar umas olhadinha né já fiz algumas algumas missão aí que tem que fazer com ele e tem vários caminhos está comprando né tem essa escane aqui muito show de bola tem esse caminho aqui que eu não sei o nome desculpem galera tem esse aqui tem vários caminhos muito louco galera essa escala aqui chamou a minha atenção gostei bastante que está comprando aí tem vários caminhos muito louco e vou deixar na descrição para você estar baixando jogando e se você gostou do vídeo já deixa aquele like e se você é novo se inscreve no canal galera hoje eu tô que tô galera eu tô postando vídeo eu postei três vídeos se não me engano mas é isso aí então bora fazer a missão e mostrar um jogo um pouco mostrar o jogo pra vocês os gráficos as coisas aí e é isso aí eu odeio suas missão então você que tá fazendo missão aí você tem que tá ganhando cada missão que tu faz tu ganha dinheiro e tem várias opções tem foco dá para para brisa aí tá que tá nevando então tem tempo isso aí mas eu jogo bem top aí dá para se divertir aí e a gente tem que tá andando nessa estrada muito deixa eu dar uma praça não a gente capaz de gente tipo a gente tem que tá andando por aqui para se estrada aí muito estreita então galera eu jogo muito massa muito louco mesmo bem show de bola os gráficos aí não é tão alto mas é muito bom a qualidade do jogo tipo me chamou atenção chegou aqui galera espero que vocês gostem baixo e joguem e sempre trazendo as coisas novas para vocês aí oita como vocês podem estar vendo né sempre trazendo jogos novos aí para vocês indicando jogos aí para canais também então é isso aí nossa boca aí nossa galera quase caí agora é um jogo bem massa aí espero que vocês gostem né que vocês gostem né eu vou tá fazendo umas duas missões aí para você estar olhando como que é o jogo tem várias câmeras tem essa aqui tem essa aqui né umas de câmera de dentro também então agora a gente vai ter que pegar a carga né então é um jogo bem massa espero que vocês gostem né é bem legal e tem vários caminhão aí isso que é legal tem vários caminhões então você está opa para os campos e está comprando baixando então eu jogo bem massinha aí então vou tá ligando essa carga aqui o destino né tem que fazer umas missão aí para poder ganhar dinheiro né que nem agora depois termina esse aqui eu vou ganhar um bom dinheirinho aí e quero tá comprando aquele caminhão que me que eu gostei para caramba mesmo aquele aquela escane lá que eu acabei de mostrar galera acho que ele me invocou nossa boca aí e tem várias opções e para você tá dirigindo né e daí você escolhe aí do jeito que você achar melhor pra você né tá jogando aí tipo quando eu sou novato no jogo pra mim se tiver essa opção aqui de dirigir é melhor pra mim brincando os jogos que eu sou novato é eu jogo assim né para poder pegar o jeito para depois pegar o esquema do volante e tem várias curvas aqui muito insana muito louco tô quase quebrando meu caminhão aqui umas curvas muito fechadinho aqui e tem que dar para a gente não cair na no buraco ali se a gente cair daí eu quero ver nas saídas de volta de volta né e tá um jogo muito louco aí tu se diverte jogando eu tô trepando o barranco aqui e tomou quase acabando o tempo aí mas a gente vai chegar a tempo aí de boa mas é bom de acelerar bastante né para chegar a tempo e ganhar o nosso dinheirinho aí para tá comprando novos caminhões e bora para o caminhão aqui eu acabei erando ali e agora tem que estar está sendo na garagem o caminhão né para tá concluindo a missão aí o jogo bem top gostei bastante do jogo a qualidade assim a testemunha que é os gráficos bem legal então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostaram aí né e se gostaram já deixa aquele like e se inscreva no canal se você se vision tem esse momento se você é novo galera se você é novo galera